Tô esperando você de alma aberta Eu não me importo com o tempo Eu posso esperar Espero que seja feliz o seu caminho Mas se não for meu amor pode voltar Ainda resta uma brecha de esperança Guardada nesse meu samba de saudade Eu sonho com você a noite inteira Esse é o meu jeito de ter felicidade Perdoa o meu amor Perdoa minha saudade Mas não se esqueça de mim Pois meu amor eu te amo de verdade Perdoa o meu amor Perdoa minha saudade Mas não se esqueça de mim Pois meu amor eu te amo de verdade Ainda resta uma brecha de esperança Guardada nesse meu samba de saudade Eu sonho com você a noite inteira Perdoa o meu amor Perdoa minha saudade Mas não se esqueça de mim Pois meu amor Pois meu amor eu te amo de verdade Perdoa o meu amor Perdoa o meu amor Perdoa minha saudade Perdoa minha saudade Mas não se esqueça de mim Perdoa minha saudade Pois meu amor eu te amo de verdade Perdoa minha saudade 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 Perdoa minha saudade